Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a doutora Sandra Chagas, sou cirurgiã dentista e hoje o vídeo é pra você que tem depressão, que tem ansiedade, que tem insônia e que precisa perder peso mas antes de tudo, por favor se inscrevam, ativem o sininho, compartilhem o vídeo, deixem o like e vamos ajudar esse canal a crescer cada vez mais Bom, vamos falar hoje do triptofano, do 5-HTP, ele é um aminoácido essencial eu vou explicar o que são aminoácidos essenciais nosso corpo precisa de 8 aminoácidos essenciais, o que quer dizer que nós não fabricamos esses aminoácidos então a gente tem que tirar do alimento, das proteínas existem dois tipos de a gente conseguir o triptofano através de dois tipos de proteínas a vegetal e a animal se você optar pela proteína vegetal, principalmente quem é vegano, vegetariano, que não come proteína animal pra você conseguir os 8, você vai ter que comer 3 tipos de proteína vegetal 3 tipos de vegetais agora se você optar por carne, aí não precisa, só a carne já contém os 8 tipos de aminoácidos e um deles é o triptofano, que é o assunto de hoje o triptofano pra virar 5-HTP, ou seja, 5-Hidroxitriptofano ele tem que conter uma hidroxila, ou seja, hidrogênio na sua composição 1% do 5-HTP, ele atravessa a barreira hematoencefálica essa barreira é uma membrana que reveste o cérebro então ele passa facilmente por essa membrana e vai gerar a serotonina a serotonina, como vocês sabem, é um neurotransmissor da felicidade, da alegria, da sociabilidade, do bem-estar então com isso, ele ajuda muito na depressão, por exemplo e a serotonina vai virar melatonina à noite então de dia ele vira serotonina à noite vai virar melatonina mas mais pra frente eu vou explicar melhor isso daí bom, tem um porém que eu falei das carnes, né que pra serem quebradas para virarem aminoácidos você tem que ter uma boa digestão mas a partir dos 40 anos as pessoas já começam a produzir menos ácido clorídrico e com isso não vai conseguir quebrar as proteínas em aminoácidos então, pra isso existe o cloridrato de betaína enzimas digestivas que é bom essas pessoas consumirem pra aproveitar ao máximo das proteínas também tem outro problema o 5-HTP ele vira ele dá origem à vitamina B3 que dá energia através das mitocôndrias mas pessoas que têm doenças autoimunes que têm inflamações no corpo não conseguem ter esses benefícios o 5-HTP não consegue virar serotonina porque pela função do ácido quinolítico vai originar o NMDA que é um fator irritativo e o que você tem que fazer? você tem que desinflamar primeiro lugar é emagrecer porque toda pessoa obesa tem inflamação tem muita produção de insulina então, que é um hormônio inflamatório e você pode também suplementar com vitamina D3 junto com a vitamina K2 MK7 que vai ajudar muito nesse processo e aí você já começa a entender que quem é obeso quem tem inflamações tem mais tendência à depressão porque porque não produz a serotonina que é o hormônio do bem-estar então, o 5-HTP quais são os benefícios? no que ele vai poder te ajudar? lembra que no começo do vídeo eu falei quem tem depressão insônia tudo isso ele vai te ajudar na depressão porque ele vira serotonina na insônia porque ele vira melatonina então eu tinha falado de dia se você consumir de dia ele vai virar serotonina se você consumir à noite ele vai virar melatonina e melatonina é o hormônio do sono mas não adianta também você suplementar tomar ele à noite se o quarto tiver claro tiver claridade tiver barulho nós temos um vídeo aqui no canal que eu ensino como combater a insônia vou deixar aqui no card aqui em cima ou aqui e para vocês darem uma olhadinha lá então é essencial que o quarto esteja em total escuro para o hormônio poder agir também ele ajuda a perder peso você sabia disso? por quê? porque o 5-4-TP te dá mais te dá mais saciedade ele também controla a compulsão por doces e controla o apetite também ele ajuda também na ansiedade no terror noturno as crianças vocês já ouviram gritar à noite acordar de pesadelos então esse é o terror noturno e também em pânico síndrome de pânico também ajuda bastante e em casos de fibromialgia pessoas que tem fibromialgia que são aquelas dores horríveis nas articulações ele auxilia bastante a gente tem um vídeo também aqui no canal falando sobre fibromialgia e como você pode consumir? você pode suplementar 50mg duas vezes ao dia sublingual gente eu sempre falo na forma sublingual porque cai diretamente na corrente sanguínea o efeito é mais rápido a absorção é bem melhor então sempre opte pela forma sublingual como eu havia falado também se você tem já tendência a tristeza a depressão consuma de dia se você tem insônia à noite mas quem não pode tomar? tem algumas contra indicações que eu aconselho a sempre procurar o médico por exemplo crianças a dosagem eu não dou dosagem para criança nem adianta me perguntar porque eu acho que o pediatra tem que fazer o acompanhamento é bem diferente a dose de criança e para adulto gestantes lactantes também ou pessoas que não sabem tem dúvida as mulheres se estão grávidas ou não também é melhor consultar o médico e pessoas que já tomam remédio para depressão os antidepressivos e para insônia porque como o 5-HTP ultrapassa a barreira hematoencefálica muito facilmente ele não tem um processo seletivo então você toma e ele já ultrapassou muitas vezes a pessoa nem precisa muito do 5-HTP ela está precisando de outros neurotransmissores e outras catecolaminas dopamina e outros então o que vai acontecer quando aumenta muito os níveis do 5-HTP o cérebro o sistema nervoso central vai produzir menos os outros e isso pode ocasionar uma deficiência então cuidado para quem já toma outros medicamentos tá certo pessoal espero ter ajudado qualquer dúvida deixa nos comentários vamos compartilhar esse vídeo porque esse canal é de medicina integrativa é de saúde e a boa informação tem que ser passada muito obrigada mais uma vez até o próximo vídeo tchau 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 tchau